4, 3, 2, 1 O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei, ó filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé, no meu parque me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está, Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercar, o medo me cercar O medo me cercou e quis me afogar O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está, Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, se o medo me cercar Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está, Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, se o medo me cercar Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está, Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Não temo mais o mar, pois firme está minha fé Ele me chamarei, ele me socorrerá Vou fazer um exercício em cima do rasqueado X, trocando um acorde para o outro. É importante que na batida do X, haja a contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. Então esse 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, vai ser a hora da minha mudança. Eu faço a contagem alta para que me dê segurança. Vou pegar aqui o A, Lá maior, e o E, Mi maior, e vou fazer duas sequências para cada uma. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1 Vou fazer agora do A, Lá maior para o D, Ré maior, tudo em consequência. Eu preciso usar a contagem alta. Para iniciantes é essencial isso. Quem não consegue fazer batida trocando com confiança é falta deste treinamento. Zero. Um, dois, três, quatro, 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 zero. Amém. 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 Amém.